O que está acontecendo, filho? Oi, menino! Oi! É! Glória a Deus! Legal, eu não digo ainda, sabe? É, fala pra cruzar o rio aqui, ó! Minha nossa! Já vamos se molhar já? Que bom! Vamos lá! Vamos lá! Ano? Que aIV! Com보i! Olá pessoal, bem-vindos a mais um vlog neste canal, fomos passear hoje, fomos numa cachoeira aqui em Quatro Barras, que é uma cidade perto de um de um modo, e foi louco. Não consegui gravar muito para vocês, porque o caminho foi obviamente um tanto difícil, o Ricardo estava com o Heitor nas costas, mas eu tenho pavor de aranhas, então foi traumatizante, e três aranhas enormes no caminho, foi horrível, mas a cachoeira era bonita, a ideia era o Heitor aproveitar um pouco da natureza, né, porque ele nasceu no meio da pandemia, da quarentena, a gente mais não teve a oportunidade de levar ele para nós aqui, Jesus amado, pra ver a natureza, então fomos hoje, gravar um pouquinho pra vocês, só pra vocês verem um pouco do passeio, mas não consegui gravar mais o vídeo também. Ele que se empurrou, né, aham, abraço, não ficou só nadando dessa vez, ele empurrou, né, quando a motivação é boa, é tipo um chinelo bem gostoso da madrinha. Por enquanto, ainda não quis, né, aham, tudo ele bate com a esquerda, né, pega com a esquerda. E aí Organizei o potinho das fraldas, a caixa das fraldas de pano dele, que eu coloco os absorventes e as capas, montei a da noite, de hoje mais duas, já tem quatro montadas aqui na sala, guardei as roupas dele também, que estavam pra lavar, quer dizer, já estavam lavadas, né, no caso, e tem mais uma máquina de roupa dele lavando. E é isso, coisas infinitas pra fazer, no caso, né, e a cama tá bagunçada, mas enfim, domingueira, né, domingou. Olha quem acordou! Segunda-feira, primeiro de fevereiro, ontem esqueci de gravar mais pra vocês o banho dele, etc, etc, mas enfim, ele dormiu perto das seis da tarde. E agora acordamos, a noite foi um pouco complicada, né, filho? Primeiro, a primeira fralda vazou, a segunda ele tava com cocô, a gente não viu, ele não conseguia dormir, né? Mas tudo bem, tirei uma choneca boa agora, sozinho no berço, quer dizer, eu fiz dormir no colo, mas ele ficou uma hora no berço, tava ficando só meia hora nos últimos dias, né, bebê, eu achei que o meu levante você, é isso? É? E hoje eu quero aproveitar pra gravar pra vocês, né, mostrar um pouco da rotina mesmo com as fraldas de pano, então usando um dia inteiro de fralda de pano nele, quem faz a primeira troca de manhã quando ele acorda é o Ricardo, então ele colocou fralda normal, descartável, mas daqui a pouco ainda tá tranquilo, mas quando eu for trocar eu mostro pra vocês, eu já tenho algumas fraldas de pano que eu deixei preparadas, acho que eu mostrei ontem eu preparando, então, aí eu mostro pra vocês mais ou menos quantas usam, como que eu uso, quais absorventes eu tô usando, como que eu tô fechando, etc, etc, outro dia eu mostro toda a lavagem, opa, que de bom! Toda a lavagem, como que eu tô fazendo, o Itur tá com muitos gases, pessoal, tô com muitos gases, a noite inteira, a noite inteira, né? E esses dentão, vocês viram meus dentão, pessoal? Mostro o dentão pro pessoal, olha meus dentão! Nossa, e o pão é muito sentido, gente, meu Deus, eu tenho que olhar a fralda sempre, parece que fez cocô, mas esse é o pão, né? Vamos levantar? Não vai ter jeito, gente, vamos ter que trocar já mesmo, porque molhou um pouco a roupa dele e virou de lado, talvez, não sei. Mas, enfim, eu vou usar a fralda que eu tenho, todas são da Happy Fruit, essa com suede dentro, eu comprei umas novas da Linfant, que é fibra de café aqui, mas a maioria que eu tenho é dessa aqui mesmo, e eu tô, vou usar nessa aqui agora, né? Um absorvente de Melton, que fica com quatro camadas, ele é de duas camadas, né, dobrado, assim, dois, eu gosto que ele fica bem fininho e absorve bastante, mas ele é molinho, então tem que usar com mais duro embaixo, tô usando esse de fibra de café aqui, eu não sei, tô testando ainda, não tenho nada a opinar, ele veio nas fraldas que eu comprei da Linfant, e antes eu tava usando ela toda aberta, mas eu tava sentindo que tava ficando muito abertinho aqui na perna, eu tava deixando mais largo pra não ficar marca do elástico, mas acabou que eu acho que tá melhor ajustada assim ainda, que é o dia, né, mas eu não sei, achava que tava ficando apertado, é, mas acho que não, acho que é melhor, sim, ficar mais certinho nele. E eu tô ajustando no terceiro botão aqui em cima, já vou mostrar pra vocês, mas eu tava ajustando o de baixo da perninha no segundo, só que eu acho que, às vezes, o vaso, dependendo da posição dele, fica um pouco aberto na perna, ainda mais que agora ele senta, né, antes ele só ficava deitado assim, de barriga pra cima, não fazia nada, mas como ele senta agora, daí abre um pouquinho, né, na perna, tá, então, tô colocando os dois no terceiro botão, deixa a mamãe terminar, ai, mas tá por vídeo. Mas, ó, tô colocando aqui, eu coloco esse aqui no primeiro botão lá, e esse aqui no terceiro, no terceiro, mesmo coisa do outro lado, fica ok aqui, na perninha também, assim, né, fica ok, não acho que machuca, nem nada, então, tô colocando assim por enquanto. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Gente, fora a primeira troca de manhã aqui, foi com frota descartável, né, essa é a quarta troca de frota do dia, a terceira que a minha irmã fez, eu tava fora de casa, então, não gravei pra vocês, mas eu tinha trocado antes de sair, mas daí ele fez cocô, então ela teve que trocar. E aí, agora eu vou colocar só um de microfibra, porque ele não dormiu a última soneca, então eu vou ter que dar o banho cedo, e aí, tipo, daqui uma hora, então, na verdade, se eu vou trocar, nem precisaria, porque ela tá meio seca, podia até ficar com ela mesma, mas eu, ó, vai que é isso que ele tá incomodado, não sei, tá meio... tá com sono, nem dorme, então, eu vou trocar, né, filha, mas basicamente vocês saberem, então, que vai umas quatro, cinco fraldas durante o dia, né, fora a da noite. Deixei ela toda aberta, agora nem fechei os botões e a luz daqui da perna, né, e da cintura deixei no três, mas não sei, não. Não sei, não, só porque tá com um lado de fermente só, vamos ver, vamos ver. Gente, hoje é terça-feira, dia 2 de fevereiro, ontem de noite, na troca de fralda, no caso, no banho, né. Porque depois do banho foi colocado uma fralda nova nele, e eu esqueci de gravar pra vocês, colocando a fralda. Ele tá aqui, ó, brincando com o controle do ar-condicionado, inclusive desligou, que bom, precisava desligar mesmo. E, enfim, mas aí eu coloquei essa fralda aqui, que foram das novas que eu comprei, não sei se eu cheguei a mostrar as novas que eu comprei, mas, enfim, qualquer dia desses eu mostro tudo que eu tenho aqui certinho, e essas foram as novas que é com fibra de café aqui dentro, né, que é um dry fit. E tá bem cheia, essa da noite ficou bem cheia, mas não vazou nem nada, então foi ótimo, porque, né, às vezes, sabe, depois da intenção, filho, e eu coloquei um de melta e dois de microfibra, então, tô tentando tirar daqui de dentro, mas, enfim. O de melta, tá tudo bem molhado, mas eu vou deixar lá na lavanderia aqui, pra senão ficar pedido no banheiro, mas, enfim, e dois de microfibra, assim. E o de melta tava por cima dos de microfibra. Então, foi basicamente isso de noite, deu tudo certo, e hoje de manhã eu coloquei outra nele, mas eu já tinha montado, eu nem vi o que que tinha de absorvente nele, coloquei meio dormindo ainda, então, não sei. Mas foi uma das que eu montei aí no começo do vídeo. Ah, deve ser um de microfibra e um de carvão de bambu, aquele mais escurinho, deve ser algo do tipo. Então, mostrei basicamente um dia inteiro, um dia inteiro de fralda de pano pra vocês. Hoje fui eu que tô aqui de manhã, por isso que tá com fralda de pano também. Eu vou lavar as fraldas hoje. Eu tinha tido, não sei se eu comentei nos vlogs, o problema com a impermeabilização das fraldas. Eu pensei que fosse por conta do sabão, mas eu uso o homo líquido normal. E eu tava procurando e pode usar, não precisa ser de bebê específico, então, não foi isso. Provavelmente foi a maciante que tava ficando na máquina das lavagens das outras sopas aqui de casa, que eu não tava mais lavando a máquina antes de lavar as sopas dele. Então, assim, né, agora eu tô tentando só tirando a caixinha que a mamãe falou que fica a maciante ali na... Onde você fala com a maciante fica um restinho, né, então eu tô lavando antes de lavar a roupa dele e vou ver se não vai acontecer isso de novo. Mas, assim, eu gostaria de lavar as fraldas separadas das roupas dele de vez em quando pra eu poder lavar... Fazer aquelas lavagens mais profundas caso isso aconteça, né. Só que, assim, esses dias eu estava sem fraldas de pano disponíveis porque não estavam secando, tava só chovendo aqui em Curitiba. Então, agora, né, se... Já tem dois dias que eu não lavo a roupa dele. E nessa leva não tem tanta fralda de pano, eu acho, pra lavar só elas. Então eu vou lavar junto com as roupas. Mas os próximos, como agora eu comprei, né, um pouco mais de fraldas de pano pra eu conseguir juntar e lavar sem que fique sem fraldas disponíveis, né, secas pra usar. Não tá mais tempo, então talvez eu comece a lavar as fraldas separadas. Mas aí eu mostro pra vocês. Eu vou ver aqui a quantidade que tem de fraldas porque se rolar eu já lavo separado. Estou preparando que, no caso, vocês não estão vendo. Aqui já olhem... Ah, mas isso aqui... Não, mas isso aqui é um montinho de fralda. E tem um pouco de roupa dele. Mas eu acho que eu vou lavar só as fraldas, sim. É pouco, tá? Eu iria juntar um pouco mais. Mas também tem umas fraldas com fraldas que eu não queria ficar tantos... Não é mais um dia sem lavar. Já foram dois dias, eu acho. Não é. Então, ó, tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete capas. Seria legal juntar, tipo, umas dez e tal, lavar hoje mais tarde. Mas eu também não sei se seca. Então eu vou lavar o que tá aqui e deixar juntar um pouco mais de coco nele pra lavar depois. Então vamos lá. Tem que tirar os absorventes do bolso, tá? O certo não seria lavar esses aqui de café junto com os brancos. Mas eu já lavei, já murchou e tá tudo bem. E aí também é complicado, né? Separar, tipo, as que tem café dentro e as que são brancas. Então eu lavo tudo junto mesmo. Deu o que der. Mas tem que tirar os absorventes de dentro do bolso. E colocar lá, tudo bem dentro. Como eu falei, né? Como eu falei, né, gente? É pouco pra colocar aqui pra lavar. Mas é isso aí. Eu vou aproveitar que eu vou lavar só elas. Então eu vou colocar detergente e bicarbonato pra dar uma ajudada nessas impermeabilizações que eu tive. Que eu já resolvi, mas mesmo assim quero dar uma melhorada, né? Que ainda tá um pouquinho difícil. Então, gente, não dá pra ver direito. Mas eu vou lavar no modo rápido. Eu geralmente lavo na fria, mas eu vou lavar a 30 graus. Porque eu descobri que dá pra lavar até 30, 40. Então eu vou aproveitar pra dar essa potencializada. E centrifugação, sei lá, mil. E pra fazer dois enxagos, né? Geralmente a gente coloca três aqui em casa. Então, enfim, mas eu vou deixar dois mesmo. E é isso. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mostrando um pouco aí da nossa rotina com as fraldas de pano. Do nosso passeio também na cachoeira, né, filho? Agora vamos levantar. Fez a primeira soneca, foi difícil. Deixa eu dormir, mas enfim. É isso. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau.